E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Wesley Santos. Gente, é assim, é assim. Nós vamos ter um bate-papo super legal, então se você está interessado, continua assistindo esse vídeo. Então gente, estou aqui com o Wesley Santos, vamos aproveitar para perguntar tudo o que ele tem que perguntar para ele então. Wesley, como é que foi o lançamento do Preto no Branco? Como é que foi para vocês lidarem com o sucesso tão grande assim da banda, hoje com mais de uma música só, com mais de 170 milhões de views? A música cristã no mundo inteiro mais vista. Como é que vocês receberam isso? Como é que foi o impacto disso na primeira vez? Cara, a gente veio recebendo com surpresa, porque a gente não acreditava que ia ser estúdio. É assustador, porque um dado importante é que Ninguém Explica a Deus nem ia estar no DVD, para vocês terem ideia. A gente estava indo embora do estúdio, o Clóvis vira e falou assim, cara, eu tenho uma música aqui, que eu acho que ele ia caber muito bem nessa parada. Aí começou a tocar, Ninguém Explica a Deus, assim. Não sei o que aconteceu, mas quando ele acabou de tocar, estava todo mundo chorando, assim, o estúdio inteiro. Qual a tua sigla? Então, a segunda pergunta é, qual foi a sua trajetória antes de você chegar no Preto no Branco? Até chegar no Preto no Branco, eu já tive uma banda chamada Dora Nona, que tem umas coisas muito legais na internet. Antes de Dora Nona, eu toquei seis anos com o Carminhos Félix, que é um pai pra gente, assim, que me ensinou muito de ser profissional, de fazer o solo do necessário. Já toquei com o Kleber Lucas, já toquei com o Fernanda Bruno, já toquei com uma par de gente, mas muita gente mesmo, assim. Gente, a gente fez um teste aqui antes de começar, que ele tem ouvido absoluto, então, um músico completo com ouvido absoluto ainda, gente. É inspiração pra gente aqui, que tá começando a caminhada. Mas ouvido absoluto nem sempre é uma bênção. Hum, fala aí, fala aí. Mas às vezes é uma bênção. Porque eu tenho esse problema, às vezes, por ter o ouvido muito apurado, às vezes o tic-tac do relógio me confunde. Que me perturba, tipo, às vezes eu cheguei em casa e eu gosto pra caramba de relógio. Eu já tive muito relógio, assim, de botar no guarda-roupa, o guarda-roupa acaba virando a caixa cústica, por ser madeira. Então, deitado na cama, eu escutava todos os relógios, assim, até eu conseguir dormir, era um deus da cura, assim. Por ter atenção ligada a isso, entendeu? Mas é bom, é bom, você consegue me dar a paz. Tá, a próxima pergunta tem a ver um pouco com o mundo gospel. A gente queria saber, na sua opinião, se com esse crescimento da música gospel no Brasil, você acha que o louvor perdeu um pouco da essência daquilo que era, né? Virou uma coisa muito industrializada. Sim, eu acho que não. O problema maior é que, se a gente for falar de música profissional, você vai entrar num outro âmbito. O louvor da igreja, assim, ele tá um pouquinho abandonado, porque tem pouca gente escrevendo canções pra você executar dentro da igreja ou pra fazer com que a igreja cante. O que eu tô falando disso, foi do papo que a gente tava tendo aqui mais cedo, do que é funcional e do que é melhor. Às vezes, nem tudo que é melhor é funcional. Então, por isso que a gente, às vezes, peca de imaginar que a música que rege a nossa música gospel hoje, ela serve pra se tocar dentro da igreja. O preto no branco, ele é mesclado, assim, porque tem músicas que a gente consegue cantar na igreja e tem músicas que a gente não consegue por conta da execução dessas coisas todas. Aí, o que entra na sua pergunta é do que depende muito do que a gente tá proposto em fazer. Aí, vai depender também se a igreja vai aceitar ou não. Porque nem todas as músicas que a gente solta, que tem a característica que a igreja possa cantar, a igreja se adapta. Entendeu? Então, varia muito de igreja. É isso aí, gente. Chegando ao fim, então, desse bate-papo agora com o Wesley Santos, vamos perguntar pra ele sobre o preto no branco agora, o que ele tá vivendo agora, o novo single saindo, o projeto do preto no branco 2. Bacana. Cara, o preto no branco 2 tá sendo uma surpresa danada. Se você pega o preto no branco 1 que a gente lançou, pouca coisa vai conciliar com o 2. Mas é a caminhada, é uma trajetória muito grande, assim. A gente não tentou fazer mais nenhuma, eu te agradeço, mais nenhuma. Sabe, esse molde, ah, deu certo, vamos continuar. A gente não tentou fazer isso. Na verdade, a gente veio tentando imprimir cada vez a nossa musicalidade, o que a gente gosta de fazer, a identidade, é isso mesmo. E muita gente tem gostado, mas outras pessoas têm visto assim, ah, mas ficou diferente do primeiro, gol, é isso que a gente queria. E o primeiro já passou até lá atrás. A gente lançou 4 músicas já, lançamos Me Deixe Aqui com a Priscila Canta, depois fizemos o Tempo com a Lorena Chaves, depois fizemos Eu Te Senti, agora saiu Me Faz Voar com André Valadão, a próxima é Israel, que é uma música legal pra caramba, que quem ouve Israel vai entender, vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês vão entender que Israel não tem nada a ver com nada de todos os trabalhos, de tudo que a gente lançou. Israel é uma música mais complexa, mais complexa, mas todo mundo vai entender depois, porque tem muita corda, tem muito metal, tem... cara, tá vendo muito, muito, muito bacana, tá vendo muito bacana, vou mostrar pra vocês aqui também, vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa boa, meu disco sai ano que vem, eu gravei há um ano atrás. Disco solo, é? Eu fiz um projetinho, um mini DVD, assim, com nove músicas, talvez eu comece a soltar no ano que vem, vamos ver, vai depender muito, se Deus deixar ou não. E é isso aí. Ah, eu batei! Tem o CD do JP, o CD do JP tá saindo, né? Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, como sempre, deixa aquele like lá também, fique à vontade. Vamos deixar o link também, das músicas, da música sentida, do solo cantor aqui, pra vocês assistirem também. E o JP também, que tá aqui, tá nos bastidores aqui. Sim. Não, vamos lá. Então você vai escutar. Não, não, tá bem. Eu vou colocar lá o Instagram dele também, aqui pra você conferir lá, tá o bastidores com o pessoal aqui. Então, é isso aí, gente. Fica aí por mais, e pra vocês ficarem ligados aí, até a próxima, tá? Até mais.